Olá pessoal bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunveste AJFI11 vale a pena venha saber então pessoal esse é um fundo imobiliário de tijolo ele é um fundo imobiliário de shoppings na data em que eu gravo o vídeo ele está sendo negociado a 825 esse é um fundo que ele é de base 10 reais ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 7.60 por cento e ele atualmente está sendo negociado a um pvp de 068 o que que significa que ele está com 32 por cento de desconto ele está sendo negociado atualmente com liquidez mediana na casa de quase 500 mil por dia em média e ele vem de uma variação negativa de 11 pontos 67 por cento nos últimos 12 meses é um fundo que vem sofrendo aí cada vez mais a cada semana cada mês ele vem caindo um pouco mais no quesito de cotação que que a gente observa lá no final de 2023 no mês 11 de 2023 esse fundo vem a mercado na base de 10 reais poucos meses depois que ele vem a mercado no início de dezembro do ano passado ele cai algo na casa de 940 950 é ele vinha no cenário de recuperação tanto que em abril do corrente ano o fundo tinha voltado ali próximo a 10 reais mas desde abril para cá ele entrou numa corrente de queda novamente lá em maio mais ou menos maio para junho o fundo já estava bem próximo dos nove reais ele rompeu isso em maio caindo ali para ele está próximo de oito reais esboçou uma recuperação quase voltando aos nove mas recentemente ele está ali nessa faixa atual né de oito oito e pouco mais abaixo aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo então seu nome pnpj é um fundo para investidores geral ele é de mandato renda é um fundo de shopping fundo de tijolo prazo indeterminado e gestão ativa em relação a taxa nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e também vamos ver a parte de vacância lá dentro do relatório gerencial esse fundo atualmente tem pouco mais de 13 mil cotistas e mais de 31 milhões de cotas emitidas ele vale atualmente 1226 como ele é um fundo de base 10 e está valendo 12 houve uma reavaliação recente dos imóveis do fundo nos quais teve essa apreciação né então ele teve esse salto nas suas avaliações é um fundo que o valor patrimonial atualmente se encontra em 387 milhões e o último dividendo entregue pelo fundo aqui está sete centavos mas é um pouco mais de seis centavos tá é 0.068 isso aqui a gente vai ver mais abaixo com detalhes continuando no site a gente vê o dividendo de médio do fundo então esse é um fundo que ainda não tem 12 meses de existência mas já vem com dividendo médio de 7.6% eu considero ser um dividendo muito bem interessante esse fundo começou a entregar um dividendo alto 072 083 e à medida que a cota cai né o dividendo meio que dá essas oscilações nominalmente dizendo ele chegou a entregar em 7 8 7 6 e agora o último dividendo entregue pelo fundo foi seis centavos oito o fundo anunciou no dia 7 de agosto e vai pagar no no dia 21 de agosto essa quantia como esse vídeo gravado com antecedência quando ele for ao ar esse pagamento já vai ter sido realizado continuando no site a gente vê a rentabilidade do fundo então esse é um fundo que sequer tem dois anos de existência então a rentabilidade dele é um pouco de um fica injusto né gente comparar mas ainda assim desde que ele veio a mercado ele está com rentabilidade negativa de menos 10 por cento o que mesmo com dividendo que ele entregou como a sua cotação está depreciada né então é significa que ele está aí com a rentabilidade negativo bom então pessoal antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal eu gosto do nosso trabalho quiser nos apoiar considere fazer uma doação para o pics a mu investe arroba gmail.com qualquer doação é muito bem-vinda outra forma de apoio financeiro torne-se membro aqui dos nossos canais o nosso clube de membros é a partir de 10 centavos por dia 2,99 por mês é um valor barato irrisório acessível mas que para o canal faz muita diferença tornando-se membro além de nos ajudar você vai ter acesso antecipado a vídeos lembrando que esse vídeo é gravado com duas semanas de antecedência você tem preferência quando pede um vídeo participa do grupo do telegram e tem desconto na nossa planilha de dinheiro financeiro a nossa planilha é um ótimo produto versátil com muitas funcionalidades adquirir na planilha ela vai te vai te ajudar organizar os seus ativos vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar né então adquirir porque é um ótimo produto além do mais adquirir na planilha é uma forma de nos apoiar financeiramente o fim nós contamos ainda com e-books introdução aos fundos imobiliários introdução aos fiágros e-books de ótima qualidade baratos acessíveis com conteúdo muito agregador adquira desde já muito obrigado a todos vocês aí que nos apoiam bom então que a gente está dentro do relatório gerencial mais recente do fundo né e o que que a gestão traz de informação isso aqui são seis shoppings que ele possui para participação são shoppings bem bonitos né e todos ficam lá no sul na região sul do país e eles podem investir isso aqui que você tem que estar atento para depois quando você tiver participando do fundo ou não então você não falar no cara não sabia de tal informação é logo no início do fundo e o fundo vem dizer como é que funciona então fundo tem por objetivo investir por meio da exploração comercial imobiliária o seu patrimônio líquido em imóveis o tipo shopping construídos ou em fase de construção ou de expansão agora olha aqui ó entre aspas o conflito de interesse tá desde que no todo ou em parte sejam detidos desenvolvidos geridos ou administrados direto ou indiretamente pela almeida júnior ou qualquer sociedade integrante do conglomerado econômico então esse aj aí é de almeida júnior a jfi é um fundo que eles criaram para vender os os shoppings para eles mesmos então não fiquem surpresos se toda compra que vier vai adivir por meio dos shoppings deles aí então atualmente o fundo tem um patrimônio de 395 milhões a taxa cobrada de administração é 010 gestão 060 e eles buscam tentar bater o ifix continuando aqui dentro do relatório tem o índice e na próxima página que eles vão falar sobre o comentário de gestão o relatório de junho está sendo enviado logo na sequência do de maio e outra coisa praticamente a mesma coisa tá para seguirmos o mesmo padrão adotado pelos demais fundos da gestora até então o relatório da jfi vinha sendo divulgado com delay em relação aos demais relatórios para que pudéssemos antecipar informações financeiras e operacionais dos shoppings para deixar claro os shoppings apura o resultado do mês anterior no início do segundo mês subsequente por exemplo o resultado de junho será apurado apenas no início de agosto pois lojistas pagam os aluguéis de junho ao longo de julho com isso recebemos as informações de junho somente no início de agosto que ocasiona um atraso devido ao envio do relatório e como é que eles vão fazer a partir de agora para evitar que o relatório de junho seja enviado em agosto decidimos enviar o relatório de junho no mês de julho mas com as informações de shoppings referente ao mês de maio isso aqui é normal esse delay nas informações diante disso nesse relatório estamos repetindo os indicadores operacionais e financeiros do último relatório de qualquer forma sugerimos a leitura do relatório anterior aí aqui houve uma falha geralmente a gente põe a culpa no estagiário né colocar hiperlink porque aqui você clicaria e você seria direcionado para o relatório anterior tá mas eles erraram nesse aí pois contém diversos comentários sobre o desempenho do portfólio etc o fundo distribuiu no semestre 43 centavos o que dá um DI anualizado de 8.883 em relação à cota de 10 reais agora quem compra o fundo descontado hoje esse dividendo aí daria um yield de 8 10.88 continuando no relatório aqui agora a gente vê informações aqui sobre a projeção deles né eles projetavam que para o primeiro ano eles iriam atingir 8.69 8.40 né e já atingiram 8.69 na projeção deles eles projetam que cada vez mais vão ter um dividendo melhor tal 8.89 9.49 10.23 11.04 estranho essa alta né vamos ver se o fundo vai conseguir atingir esses percentuais que ele que ele que ele espera aí aqui eles falam em relação ao resultado mas aqui a gente vai deixar para ver um pouquinho mais para frente ele mostra o quanto o fundo negociou por fim temos sido questionado sobre o aumento das despesas do fundo isso que é interessante também para saber ó Almeida Júnior não estava nos cobrando as comissões dos corretores pois estávamos discutindo com o administrador do fundo se tais despesas poderiam ser consideradas investimentos ou se poderiam ser cobrados conforme o prazo do contrato de forma tornar a situação mais clara para cada loja alocada gerado uma comissão para o time comercial responsável pela locação essas despesas são pagas à vista mas refere-se a um contrato de 3 4 ou 5 anos na maioria dos casos dito isso não faz muito sentido reconhecermos essas despesas de uma única vez inclusive é prática dos dos das companhias de capital aberto reconhecer esse pagamento ao longo do contrato como não chegamos a um consenso com o administrador a empresa nos cobrou tais despesas de forma retroativa impactando o resultado do mês de abril nos outros meses tende a cobrar muito menos aí de taxas tá a partir de então eles têm nos cobrado essas despesas mensalmente e tem gerado em torno de 70 mil mensais para o segundo semestre recebemos o resultado líquido dessas despesas então a linha de despesas voltará a ter somente despesas relacionadas ao fundo mas não mais as operações do shopping com a renda garantida pelos próximos 12 meses essas despesas serão incluídas nessa linha garantindo assim um rendimento mínimo ao investidor continuando aqui ele fala sobre a performance a DRE né e o que a gente observa é isso que teve receitas oscilando é normal que fundos de o shopping tem essa diferença tá em maio teve apenas um milhão e setecentos de receita bem menos que os meses anteriores mas em junho saltou para três milhões e duzentos né então é porque é mensalmente os fundos tem várias fontes os shoppings tem várias fontes de receita e uma delas é até mesmo faturamento que as lojas possuem tá e aí a gente vê que as despesas tinha aumentado muito lá em abril a pessoa mas agora já voltou mais ou menos entre aspas né teve uma ter uma redução novamente hoje a gente vai calcular aqui na prática e o que que as despesas do fundo estão representando frente as receitas lembrando que para mim o máximo seria 10 porcento de taxas não vamos ver lá 308 eu vou arredondar para 309 vezes sem dividido por três milhões duzentos e oitenta e sete que que a gente observa as taxas estão ali na casa de nove ponto quarenta por cento outro ponto a se observar é o seguinte o fundo vinha de uma certa maneira meio que comendo caixa comendo um pouco do seu resultado lá em janeiro ele teve resultado de dois milhões e quatrocentos e quatro e distribuiu dois milhões e quinhentos e oventa e três então essa distribuição que foi acima do que ele gerou fevereiro a mesma coisa distribuiu acima do que gerou março a mesma coisa acima do que gerou abril mesma coisa só que ele já teve redução acima do que gerou nem conta né em junho e maio e maio agora também foi acima do que gerou só que agora ele gerou muito mais e continuou distribuindo abaixo então meio que tudo que foi distribuído aqui acima meio que compensa por todas as receitas a mais que o fundo recebeu agora então eu acho que o fundo tem chance de voltar a distribuir sete centavos aí nos próximos próximos distribuições tanto que nesse mês ele já distribuiu 0.068 né então aguardemos as próximas distribuições aí continuando aqui no relatório ele traz sobre a forma que chega ao patrimônio líquido então você vai ver que tem pequenas oscilações a cada mês mas o que tá oscilando que oscila o caixa quanto que o fundo tinha de caixa então fundo vinha caindo caixa ele voltou a subir um pouco as contas a receber reduziram e aí os seus shoppings você vai ver que os valores são os mesmos ó os shoppings sempre tem o mesmo valor de avaliação dos outros meses porque isso aqui ele é feito é de seis seis meses ou de ano em ano então tira as receitas desconta das despesas né dos passivos aqui do fundo aí você chega ao patrimônio líquido divide o patrimônio líquido aqui ó pela quantidade de cotas a gente chega no o valor do fundo de 12 53 12 48 12 47 12 50 é daqui que se tirou o PL do fundo bom então pessoal antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário eu trago agora formas de apoio gratuita o canal e você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira considere nos apoiar de forma gratuita passa simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like comentar compartilhar se inscrever no nosso canal e ativar o sino tudo isso é de graça mas para a gente faz muita diferença nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos inscreva no canal e nos ajude chegar aí essa meta comenta aí para nós e aí você gostou do fundo você tem algum fundo de shopping no seu portfólio você tem ou tem vontade de ter esse fundo comenta que seu comentário é muito importante eu já antecipo que eu sou conflitado né eu tenho esse fundo tanto na minha carteira pública quanto na minha carteira fechada e espero em breve começar a montar a posição lá da carteira pública nele o quanto antes o fato dele estar caindo recentemente eu acho isso até positivo para as minhas compras tá e não vejo nada de grave além das coisas que eu já trouxe até aqui é um fundo que tem alta liquidez é um ponto que tá lá claro tá nítido não está escondido que ele tem conflito de interesse é um fundo que ainda é pequeno e ele tem participações pequenas os imóveis que ele possui mas eu espero que esse fundo consiga se desenvolver e crescer cada vez mais posso até aqui apesar de um fundo de não ter histórico se é outro ponto negativo dele mas acredito que seja tenha tudo para esse fundo se desenvolver e crescer cada vez mais então principalmente por ele ter vindo na base 10 isso é algo que me chama atenção muito positivamente e pode ser que depois tem uma avaliação negativa e o seu patrimônio caia pode mas é um fundo que já mostrou que seus imóveis ganharam valor aí no mercado né um fundo de base 10 que hoje já vale 1250 eu vejo como sendo algo muito positivo enfim tenho então eu já estou antecipando sou conflitado mas cuidado com as coisas que você ouve por aí quando você vê que eu sou pequeno meu canal é irrisório né não vai ter tanta influência assim mas quando você você vê que alguém comprou ou vendeu algum ativo bastante cuidado e não vá na onda de alguém que está comprando ou vendendo o fato de alguém tem um ativo não significa que você deva ter tá e tudo que eu estou falando aqui a respeito do fundo não é em nenhuma hipótese recomendação de compra venda ou manutenção do ativo não significa que esse ativo aqui seja bom ruim nós temos um canal secundário o canal no notícias e o nosso objetivo é chegar a mil inscritos para monetizar o canal a primeira meta é 50 inscritos já alcançamos e agora nós estamos tentando chegar ao 100 vá ao canal no notícias e se inscreva para nos ajudar todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas para essas plataformas fica se inscreva comente compartilhe que ajuda demais eu abro caixa de perguntas frequentemente no instagram deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez desde já muito obrigado aí por todo apoio de vocês voltando ao relatório ele mostra a parte aqui de negociação né o volume que possui a presença em pregões e etc aqui a gente começa a ver um pouco do onde está localizado todos os seus imóveis aí ficam localizados lá em santa catarina então para quem é da região sabe onde fica cada um desses 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 shoppings aí né então eles são um shopping balneário camburiu o joiville o grande florianópolis criciúma blumenau blumenau então nessas cidades aí ó ficam ficam os shoppings né e aí é o new mark shopping norte shopping garten shopping balneário shopping continente shopping e nações shopping pelo que eu ouvi dizer a imensa maioria desses shoppings são shoppings de ótima qualidade então aqui a gente vê novamente os imóveis né e aquele detalhe que eu falei para vocês ó nesse imóvel aqui o fundo tem uma participação de apenas 17 por cento né nesse outro imóvel apenas 1 por cento então ainda são participações bem tímidas ó 17 por cento 3 por cento 14 por cento 6 por cento então eu espero verdadeiramente que o fundo consiga aumentar as suas participações aquele traz mas esses indicadores são referentes ao último relatório né acredito eu que eu já trouxe aqui no último vídeo eu vou passar bem rapidamente ó o que que ele tem de receita por área bruta receita de nóis que é como se fosse receita operacional realmente dos shoppings eu acredito eu que o shopping continente seja um shopping que traz mais retorno aí para o fundo né é o que possui maior nóia e aí esse azul aqui esse outro roxo vamos ver quais são esses então nações e aí acredito eu que seja o norte shopping também são shoppings que trazem bastante resultado profundo aquele traz indicadores operacionais e financeiros né a gente vê uma que é a taxa de ocupação já chegou ser de oito por cento ela caiu um pouco para nove por cento de vacância e agora ela vem diminuindo novamente aqui a gente vê que as vendas vem melhorando as vendas momento quadrado vem melhorando aquele faz um comparativo de vendas frente ao ano anterior das mesmas lojas vendas custo de operação não tá sendo cada vez mais barato para os lojistas o tráfico de veículos vem numa crescente também é bem positivo e aquilo que eu falei para vocês ó um shopping né E aí o fundo imobiliário o shopping tem receitas de aluguel realmente mas tem da propaganda que roda lá dentro o mall e mídia cdu e taxa estacionamentos outras receitas então a composição é feito por diversas outras taxas aí e aqui a gente vê novamente referente a todos esses os descontos atualmente estão sendo menores a inadimplência chegou ser negativa como assim negativa note que nesse período estava tendo inadimplência geralmente do final do ano para o início do ano são momentos que as lojas passam por mais dificuldade então aqui ocorre inadimplência e as lojas vão conseguindo liquidar essa inadimplência inadimplência no decurso do ano então aqui ó é reduziu-se a inadimplência recebeu que tava atrasado e agora a gente vê um cenário de inadimplência novamente ó então esse movimento de inadimplência normal de ocorrer aí em shoppings não é algo fora do normal e que ele mostra alguns destaques que aconteceram dentro dos seus shoppings aí bom então pessoal o que eu tinha para trazer a respeito deste fundo imobiliário são somente essas informações eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam seja de forma gratuita seja de forma financeira considere lá no canal amou notícias e se inscrever para nos ajudar desde já muito obrigado eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos fiquem todos com deus é um bom dia uma boa tarde uma boa noite e oi 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 Cheri